Cabristinho aqui ó, você vai precisar de mais ou menos uns 3 metros de corda 3 ou 4 metros, dependendo se você gosta do cabo bem grande, você vai separar Olha, eu vou mostrar mais ou menos como é que vocês vão fazer Aqui já vai ficar praticamente o final do cabristinho, 30 centímetros Vai pegar aqui mais 30, ó Mais 30 centímetros aqui, ó, um palmo e... E... Dois dedinhos já vai dar o primeiro... Primeiro nozinho aqui, que sempre eu começo por aqui, ó, por causa da regulagem, ó Esse nozinho aqui já vai ficar da regulagem Aqui ó, vocês vão ver como é que esse cabristinho é muito top de fazer Vou dar o segundo nozinho aqui, ó Botar um palmo aqui e vou dar o segundo nozinho Desse segundo nozinho aqui, ó Ele vai ficar aqui mais ou menos um palmo Vocês vão ver que é muito fácil de fazer esse cabresto E vocês não vão ver em lugar nenhum, dá pra vocês usarem no dia a dia, qualquer um faz, ó Vai pegar mais 30 centímetros aqui, ó Que aqui vai ficar focinheiro, ó 30 centímetros Aí você já regula aqui, ó O tamanho do... Pra vocês não se perder, já vai regulando aqui o tamanho do... Da regulagem, eu não sei o tamanho do cavalo de vocês aí Às vezes o cavalo é... É campulino, com a de milha Você já vai regulando aqui, ó O tamanho que vocês querem Nesse 30 centímetros aqui, ó Você vai dar o segundo nó Esse nozinho simples aí, ó Do dia a dia aí, que todo mundo sabe fazer Eu só não vou apertar o nó, gente Porque eu vou usar essa corda pra fazer os outros tutoriais aqui Daqui, ó, já fiz a focinheira, ó Nessa direção aqui, ó De um nó pro outro Eu vou dar o outro nozinho Pra ficar bem assim... Certinho Detalhezinho bem bacana aí, ó Aqui já tô... Já fiz a regular do cabresto Igual eu te falei Igual eu falo pra vocês aí Eu vou deixar esse nozinho Pra eu poder... Deixar já travado na altura do cavalo E aqui, ó Vocês vão tirar aqui a mesma distância dessa aqui, ó Dessa curvinha aqui E vai dar o outro nó Esse nó aqui, ó Bem fácil de fazer esse cabresto aqui E vocês vão poder usar Em qualquer cavalo aí Devido a regulagem dele, né Aqui, ó Focinheira Ó Pra vocês verem aqui, ó E a regulagem aqui, ó Aí essa regulagem aqui Vocês botam do tamanho que vocês querem aí Porque Vai ter corda sobrando aqui, ó Que ela já faz com o último A parte do cabo, ó Então, gente Bem fácil de fazer Qualquer um faz E fica muito bom esse cabresto Devido a essa regulagem A vantagem que tem é essa regulagem E a vantagem que a gente vem falando Nosso vídeo lá É sempre fazer essa corda dupla Pra gente acoplar aí A biqueira do abridão aqui, ó Pra gente poder acoplar Essa biqueira aqui, ó